Desde sábado, 19 de março, as ruas dos bairros da Luz e Campos Elísios, região central da cidade de São Paulo, conhecidas como Cracolândia, estão vazias. Segundo informações da Guarda Civil Metropolitana, a dispersão na área teria sido ordem de traficantes de drogas para dificultar a ação da polícia. Uma parte dos usuários de drogas e pessoas em situação de rua que viviam na Cracolândia migraram para um local próximo, a Praça Princesa Isabel. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, o crack nem é o principal problema da região. A reportagem é de Larissa Borer. A região, conhecida como Cracolândia, está localizada no centro da capital paulista, com maior concentração de pessoas, perto da Estação Júlio Prestes, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Lá vivem pessoas de baixa renda, muitas em cortiços e ocupações, e outras tantas em situação de rua. Usuários de drogas também vivem na região, mas não são a maioria, como explica Rafael Escobar, integrante do movimento Craco Resiste. Segundo Rafael, a região do bairro Campos Elísios, abandonada pelo poder público, era conhecida há 40 anos como boca do lixo, local onde pessoas pobres, marginalizadas, que vinham de outras cidades, ficavam por ser um lugar mais acessível. Tem que ter um costume das pessoas dizerem que a Cracolândia acabou com o Campos Elísios, né? Que eu acho que é uma grande falácia. Se for pensar, aquela região, antes de se chamar Cracolândia, ia chamar a boca do lixo, né? Não é à toa, né? Acho que é um processo todo de uma população marginalizada, pobre, majoritariamente preta. Essa é a população que mora naquela região. Tanto o pessoal das moradias que estão sendo expulsas nos últimos anos por um projeto de, como a Prefeitura tem gostado de falar, a requalificação, né? Nós temos bonitos pra gentificação, é... Ou mesmo a população de rua que mora naquela região, né? Aquela população de rua não tá ali à toa. E também não está ali pro Cracolândia, né? Na verdade, o pessoal chega ali muito... Aliás, né? A boca do lixo nem de Chacolândia. O primeiro grupo de moradores de rua surgem ali com a rodoviária da Luz nos anos 70, mais ou menos, né? Quando, sei lá, milagre econômico, as pessoas vão chegando em São Paulo com uma ideia de oportunidade de emprego, não é o famoso tribunal, né? Tendo conseguido, é ficando partida da Estação da Luz pra tentar voltar pra sua terra. Tendo conseguido voltar pra sua terra, virava morador de rua. Se for caçar aí em arquivo de imprensa, tem problemas moradores de rua na região da Luz desde os anos 80. O Cláudio só chegou aí nos anos 90, né? A primeira reportagem que tem sobre Crac é de 91. Não é de agora que as gestões municipais e estaduais dos governos de São Paulo tentam acabar com a Cracolândia. O atual governo de São Paulo, João Dória, durante sua gestão na prefeitura da cidade, chegou a anunciar em 2017 o fim da Cracolândia depois de uma operação policial que tirou a população em situação de rua da área. O atual governador de São Paulo, João Dória, durante sua gestão na prefeitura da cidade, chegou a anunciar em 2017 o fim da Cracolândia depois de uma operação policial que retirou a população em situação de rua da área. Para Rafael Escobar, o próprio estado de São Paulo criou a Cracolândia. Embora desta vez tenha se falado em dispersão da área por conta dos próprios traficantes, O integrante da Craco Resiste avalia que este cenário é uma resposta às tantas ações truculentas feitas pela polícia contra as pessoas que vivem naquela região. Acho que todo mundo sabe que se você colocar aí na... qualquer momento que você coloca aí na mídia, toda hora aparece algum morador de rua que foi espancado, que foi assassinado, que foi queimado, que foi envenenado, né? Porque é perigoso lá na rua. Então essas pessoas vão morar próximas umas das outras, por uma questão de proteção. Na verdade é isso, a Cracolândia é uma grande divisão do estado, que eles que colocam as populações numa situação de degradação. A única paciência do estado na Cracolândia é a bomba, né? Eu nem diria que essa ação que aconteceu, nem diria que foi uma ação, né? Ela é o resultado de diversas ações de bala e bomba, né? Acho que vale nesse momento recordar o docente que a Cracolândia lançou no começo do ano passado, em que a Cracolândia filmou durante três meses as ações policiais na Cracolândia. Enquanto ele ficou assim, que é sempre o usuário que começa, ali está provável que não é. É provocação dos polícias, né? A Cracolândia está com a bomba na cara do cara, porque ele está agachado no chão. Após repercussão da fala da GCM de que os traficantes haviam se mudado para dificultar a ação dos policiais, Dória se manifestou e disse em coletiva de imprensa, abre aspas, A inteligência da polícia não confirma essa informação. O que há é um movimento dado pelo combate feito pela Guarda Civil Metropolitana e pelas polícias, civil e militar, em relação àquela área. Houve uma dispersão daquelas pessoas que, infelizmente, são vítimas do crack. Não há informação oficial que tenha havido qualquer manifestação de liderança de facção criminosa, fecha aspas. Alderon Costa, conselheiro do Comitê Pop Rua da cidade de São Paulo, explica que o crack não é o principal problema nas ruas dos bairros da Luz e Campos Elíseos, conhecidas como Cracolândia. A especulação imobiliária na área existe e é grande. Além da nova unidade do Hospital Estadual Perola Baiton, que está para inaugurar, a região irá ganhar novos edifícios residenciais para pessoas da classe A e B. E ter moradores em situação de rua por perto não é atrativo. Até por uma questão também de desvalorizar para depois vender os imóveis e ter todo um movimento imobiliário naquela região, que é o que está acontecendo agora. Veja que agora estão destruindo as casas, foi construído um hospital, ainda não está pronto, mas é um grande hospital, o Perola Baiton, e também foram construídos prédios pelo sistema das PP's. E são prédios que não são para os moradores daquela região, são prédios que vêm chegar a outros moradores. Infelizmente, não teve nenhuma cota para aqueles moradores que estão ali há muitos anos, que têm toda a sua vida organizada em torno daquela região. De acordo com Alderon, um outro problema proveniente desse esvaziamento da Cracolândia que não resolve o conflito é dispersar pessoas em situação de rua e usuários de drogas que já tinham atendimento e muitos estavam em tratamento. Com a dispersão, os agentes sociais não sabem onde procurá-los. Para o conselheiro do Comitê Pop Rua, existem sim maneiras para acabar de fato com os problemas que atingem a região central da cidade, mas são ações que precisam ser articuladas em conjunto. Nós temos possibilidade, sim, de mudar aquele cenário ali e fazer aí toda uma diferenciação. São vários públicos que estão ali, vários perfis de pessoas. Então, não podemos chegar com uma política ali, porque ela não vai conseguir atender todos. A gente tem que entrar com várias políticas articuladas, bem articuladas, e que essas políticas possam amenizar um pouco a situação. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.